O filme Império do Sol, de 1987, que lançou a carreira de um jovem Christian Bailey, conta a história do menino inglês Jamie Graham, que mora na China quando os japoneses a invadem e enviam todos os estrangeiros para campos de concentração. Jamie é capturado com um soldado americano chamado Bazi, que cuida dele no campo. Embora esteja separado dos pais em um ambiente hostil, Jamie mantém a dignidade e o otimismo dando esperança a outros prisioneiros. O que muita gente não sabe é que o filme, indicado a seis Oscars, foi baseado no livro considerado ficcional de James Graham Ballard, falecido em 2009, e que muita gente conhece de outras obras. James Graham era o autor de Crash, de 1973, sobre um grupo de fetichistas por acidentes de carro que se excitam ao encenar e participar de acidentes de carro, inspirados nos famosos acidentes de celebridades. O romance foi lançado e teve uma recepção crítica dividida, com muitos críticos horrorizados com seu conteúdo provocativo, mas o livro acabou adaptado em um filme polêmico de 1996, com o mesmo nome, por David Cronenberg. O autor de O Império do Sol, para quem não sabe, também participou de outro filme que provavelmente se você é fã de ficção já ouviu falar. Ballard foi o escritor do roteiro inicial de Quando os Dinossauros Dominavam a Terra, de 1970, embora o roteiro tenha sido reescrito à medida que foi revisado pelo diretor para caber no orçamento, marcando uma inserção dentro da ficção de maneira diferente. É dele também a história original do filme No Topo do Poder, de 2015, que fala sobre a vida de residentes de uma torre de luxo, perdendo o controle quando uma guerra de classes é instaurada. A experiência com a guerra pode ter afetado a maior parte da sua obra, já que ele alegava que foram necessários 20 anos para esquecer a guerra e depois mais 20 anos para lembrar quando lançou o Império do Sol, mas também com a própria vida pessoal, já que sua esposa faleceu e ele precisou criar três filhos sozinho. Ele acabou também se notabilizando por destruir a Terra em seus livros. O autor e roteirista faleceu de câncer de pró-estatais 78 anos, mas deixou obras completamente variadas entre si, provando sua versatilidade no gênero da ficção e os filmes aqui citados estão disponíveis em streaming. Essa é a nossa dica de filme e ficamos por aqui, agradecendo por seu like e por sua participação. Não deixe de acompanhar nosso canal se ainda não for inscrito, ativando o sino de notificação porque estaremos de volta com mais dicas, listas e curiosidades sobre cinema aqui mesmo, no CinemaKillis.